Olá, querido. Muito obrigado por entrar no nosso canal do YouTube. Neste canal você vai encontrar sermões, mensagens, vai encontrar respostas a muitas perguntas que chegam ao nosso escritório. A vida cristã é crescimento e a Palavra de Deus tem resposta para tudo. Ninguém nasce sabendo tudo. Escreva, pergunte. Neste canal também vamos apresentar algumas dicas, conselhos de crescimento espiritual. E quero lhe dizer uma coisa. Se isto te faz bem, se isto te deixa feliz, compartilhe este canal com outras pessoas. Convide seus amigos. Tem muita gente buscando Jesus, tem muita gente atravessando dificuldades, lutas. Eu sempre digo, sabe, que a vida bate. A vida golpea e golpea forte. Às vezes você fica assim, trastabilhando, como que vai cair. Chega um ponto na vida em que você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir. Como é bom, às vezes, encontrar uma palavra oportuna de ânimo, de conselho. E tudo isso você vai encontrar neste canal. Que Deus abençoe você, que Deus te bendiga ricamente. Seja muito feliz, muito feliz em todos os seus empreendimentos, em todos os seus sonhos. Um grande abraço. Tenho misturado um pouquinho espanhol com português para fazer uma só gravação para ambos os idiomas. Um grande abraço para todos. Um grande abraço.